Eu vejo o Deus que está movendo entre as nações com o seu poder, jovens e velhos adorando. Os céus então se abrirão pra Jesus Cristo, o Rei que vem. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados e eu vos alivirarei. Evangelho de Mateus capítulo 11 versículo 28. Está entrando no ar mais um programa O Caminho da Vida. Peça sua permissão para entrar na sala da sua casa, compartilhar o Evangelho de Cristo Jesus. Depois de um bom tempo nós trazendo reprises pra você. Hoje nós começamos uma nova fase no programa O Caminho da Vida. Com um novo estúdio, uma repaginada do nosso programa. Tudo isso com a intenção de abençoar o seu coração, de alcançar a sua vida, de fazer com que a palavra chegue de uma maneira mais tranquila e mais direta e objetiva a você. O meu desejo é que hoje você seja profundamente abençoado pela mensagem no programa O Caminho da Vida. Quem vai nos trazer uma mensagem de Deus hoje é o pastor Paulo de Tarso. Vai nos falar sobre as aflições, as tribulações. Vai trazer palavras de conforto para o coração que está abatido. Você que se porventura estiver com seu coração abatido e entristecido, preste atenção na palavra de hoje. Nós vamos ampliar um pouco mais depois dessa mensagem. Vamos ampliar o conhecimento desse termo das escrituras. Também quero pedir para você que nos ajude com o programa O Caminho da Vida. Você que já nos assiste, você que já tem nos acompanhado, pegue seu telefone, liga para o irmão, para o meu irmão, um amigo, uma amiga. Peça que sintonize nesse mesmo programa, nesse mesmo canal agora, para que possa acompanhar com você. Você que conhece alguém que está abatido, que precisa de conforto na sua vida, chame ele agora para que ele participe também aqui do programa O Caminho da Vida. Também quero deixar para você aberto os nossos canais de contato. Você pode entrar em contato com o programa O Caminho da Vida, através do telefone da nossa produção, que é o 844-3940, conforme vai passar aí na parte inferior do seu vídeo. Ou também você pode assistir aos programas já passados, que estão todos no nosso blog, que está atualizado. O nosso blog é www.programaocaminhodavida.blogspot.com. Além desses dois meios, nós também temos na rede social do Facebook, que é uma novidade, na verdade, já é uma grande realidade. As pessoas todas já estão pelo Facebook. Você pode entrar no Facebook, mandar recados para a gente, pode acompanhar as nossas postagens no Facebook. Tudo isso nós fazemos com a intenção de abençoar a sua vida, de alcançar o seu coração e de fazer com que você se aproxime um pouco mais do Senhor nosso Deus. A mais completa da cidade. Livraria Evangélica de Maringá Vem mais conforto e variedade Livraria Evangélica de Maringá VSBs, DVDs, filmes e livros diversos No melhor lugar E o melhor pra você Presentes que tocam o coração Livraria Evangélica de Maringá Santos Dumont 2692 Lagôndola de segunda a segunda O melhor bife livre da cidade No almoço, um delicioso bife livre No jantar, sistema lacarte e pizzaria Lagôndola, restaurante e pizzaria Prestigiem Lugar certo para o almoço ou jantar Lagôndola de segunda a segunda O melhor bife livre da cidade Rua Del Alves Martins 2087 Disque Pizza 44-3227-1192 Maringá, Paraná Porque chegando nós a Macedônia Nenhum alívio tivemos Pelo contrário, em tudo fomos atribulados Lutas por fora, temores por dentro Porém, Deus que conforta os abatidos Nos consolou com a chegada de Tito Segundo os Coríntios 7, versículos 5 e 6 Olá, como é bom poder estar de volta Aqui no programa, o caminho da vida Nosso coração se alegra por retornarmos Com novo formato, novos temas envolventes Como o pastor Alessandro falou Desafiadores e atuais E ainda com um cenário mais bonito e aconchegante Queremos trazer alegria e esperança a você E toda a sua casa Com esta mensagem de Deus que esperamos Falará ao seu e ao nosso coração Queremos compartilhar com você Que nos assiste nesse canal de TV Esta mensagem que tem por título Palavra de conforto ao abatido Meu apresado telespectador Minha apresada telespectadora Todos nós, a semelhança de Paulo Estamos sujeitos às tribulações Tanto na nossa vida interior Quanto na nossa vida externa No entanto, quanto maior for o sofrimento Maior será o conforto que receberemos de Deus Paulo afirma que somos abatidos Porém, não destruídos Por quê? Porque Deus contempla o aflito E abatido de espírito E que treme da sua palavra Ou seja, reverência à palavra de Deus O Senhor contempla a nossa aflição E o nosso abatimento Quando tomamos consciência dos nossos pecados Omissões e fraquezas E também ao sermos expostos à luz da palavra de Deus Ou quando somos perseguidos Vejamos em primeiro lugar Que o Senhor contempla a nossa aflição E o nosso abatimento Quando tomamos consciência dos nossos pecados Omissões e fraquezas Ao sermos expostos à luz da palavra de Deus Davi Ele afirmou com base na experiência própria Ele disse o seguinte Sacrifícios agradáveis a Deus São espírito quebrantado Coração compungido e contrito Não desprezarás, ó Deus Estejamos certos De que o Senhor recolhe as nossas lágrimas No seu ordem Conforme o salmista escreveu No capítulo 56, verso 8 Porque o Senhor habita com o contrito E abatido de espírito Para vivificar o espírito dos abatidos E vivificar o espírito dos contritos Os discípulos de Jesus Morrem e ressuscitam todos os dias Paulo expressa isso de forma simples Porque nós que vivemos Somos sempre entregues à morte Por causa de Jesus Para que também a vida de Jesus Se manifeste em nossa carne mortal Quando abatidos Vivemos o espírito da cruz Experimentamos também o poder da ressurreição Porque o Senhor levanta os abatidos Em segundo lugar O Senhor contempla a nossa aflição E o nosso abatimento Quando somos perseguidos Talvez você já se sentiu assim alguma vez E para falar sobre este ponto de nossa mensagem Nós vamos nos reportar para a história Do grande rei Davi E o texto a seguir Estará sendo projetado aí na sua telinha Para que você possa nos acompanhar neste relato Muito embora Não leremos o texto todo na íntegra Ficaremos apenas com um breve resumo da narrativa Que mais nos interessa para o momento Quando Davi e os seus soldados Retornaram da batalha Encontraram Ziklag A cidade onde moravam Queimada E suas mulheres Seus filhos E suas filhas Eram levados cativos Aí a Bíblia diz Que então eles ergueram a voz E choraram Até não terem mais forças para chorar Esse abatimento Abatimento profundo Que envolveu Davi e seu exército Davi muito se angustiou Pois o povo até falava de apedrejá-lo Ele era líder responsável Porém Diz a palavra de Deus Que Davi se reanimou no Senhor, seu Deus Ele assumiu o comando Perseguiu os inimigos E reconquistou as pessoas E os bens Que tinham sido levados Sejam quais forem as circunstâncias Podemos sempre nos reanimar No Senhor Porque Ele levanta os abatidos Essa renovação de nosso ânimo E vigor Quando nós estamos abatidos Não é algo circunstancial Ela é ideal Se de fato Nós nos reanimamos Em Deus Nosso Senhor E eu quero fazer uma pergunta Para você Qual tem sido o recurso Que você, meu querido E minha querida Tem buscado Para encontrar alento Quando está abatido Tem procurado Se reanimar em Deus Por meio da pessoa De seu filho Jesus Cristo Nesse caminho Que você tem trilhado Como você tem Buscado Responder a essas situações E angustiantes Da sua vida Nós queremos finalizar Dizendo Que dentre vários paradoxos Da vida cristã Expostos pelo apóstolo Paulo Em 2 Coríntios 4 Versos 7 a 11 O apóstolo Paulo mesmo Apresenta este Que nós já mencionamos Nós somos abatidos Porém não destruídos A expressão grega Traduzida por somos abatidos Ela é forte Ela significa Jogados para baixo No entanto Ainda que fiquemos prostrados Não seremos jamais destruídos Porque o Senhor Nos contemple Ele nos vivifica Ele nos levanta Então façamos Nosso O diálogo do salmista Consigo mesmo Quando ele diz Por que estás abatida Oh minha alma Por que te perturbas Dentro de mim Esperem Deus Pois ainda o louvarei A ele Meu auxílio E Deus meu Quando você se encontrar Abatido E desanimado Lembre-se também Das palavras do próprio Senhor Jesus Cristo Lá em Mateus Capítulo 11 Versos 28 ao 30 Já mencionado Na abertura do programa Pelo pastor Alessandro Que diz Vinde a mim Todos os que estáis Cansados e sobrecarregados E eu vos aliviarei Tomai sobre vós O meu julgo Aprendei de mim Que sou manso e humilde De coração E achareis descanso Para vossa alma Porque o meu julgo É suave E o meu fardo É leve Que Deus abençoe Ricamente a sua vida E conforte A todos os abatidos Amém Aguarde que voltaremos Um instante Eu pensei que você fosse capaz De fazer isso Ouça, tá com a cabeça, cara? Valeu a ser concentrada De treco Valeu a ser concentrada Infelizmente, o seu projeto Não foi aprovado Paz. Há quanto tempo você não sabe o que é isso? Disque Paz. Uma palavra amiga para todas as horas da vida. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Qualidade desde 1954 Estamos de volta com o programa Caminho da Vida. Você recebeu uma mensagem muito abençoada para o seu coração. Pastor Paulo trouxe com primazia essa mensagem. Eu espero que realmente ela tenha alcançado a sua vida, ela tenha alcançado a sua alma, porque agora nós queremos ampliar um pouco mais esses conhecimentos. Eu sei que você já ouviu sobre o abatimento, já ouviu sobre o sofrimento, mas acima de tudo você ouviu que Deus é o Deus restaurador. Deus é aquele que restaura o abatido e tira o sofrimento. Porém, nós podemos nos perguntar, mas quais sofrimentos? Essa é a primeira pergunta que eu quero fazer para o Pastor Paulo. Pastor Paulo, quais são as grandes tribulações, aflições e abatimentos que as pessoas têm enfrentado nos nossos dias? Na verdade, essa pergunta é pertinente, Pastor Alessandro, por uma razão muito simples. Nós vivemos um momento em que as circunstâncias externas, principalmente, contribuem muito com relação a essa questão de provocar em nós um sentimento de abatimento, de aflição, de angústia. Por exemplo, a gente vive praticamente num mercado competitivo de trabalho, onde nós lutamos para permanecer no nosso espaço ou, querendo, são consequências externas. Mas um dos fatores principais é justamente o fator do pecado, que, confrontado com a palavra de Deus, nos dá uma sensação de abatimento, porque nós começamos a nos deparar quem é que nós somos de fato. Quem eu sou? Qual é a realidade da minha vida? E sempre que comparado com a luz, eu começo a perceber a sujidade da minha vida. E isso provoca em mim um certo abatimento. É perceber que eu não consigo, muitas vezes, dominar certas atitudes, certas ações, certos pensamentos em relação à vontade de Deus. Então, a mentira, a cobiça, o adultério, a violência, o contexto que a gente vive é de um mundo cada vez mais relativo em relação às verdades da palavra de Deus. A verdade, o mundo questiona e diz, não existe verdade absoluta. E isso provoca também, mesmo naqueles que defendem essa tese, um certo abatimento, porque ele não tem para onde recorrer. Ele não sabe em que, ele não consegue se reanimar no Senhor porque ele não acredita nisso. E fora essas questões que a gente sabe que envolvem a sociedade, envolvem o pecado, essas circunstâncias todas, ainda tem o próprio abatimento fruto das nossas limitações. Limitações físicas, as enfermidades, as nossas incapacidades que muitas vezes nos incomodam também, não apenas com limitações físicas, questões de saúde, às vezes uma enfermidade pode nos abater. Uma prova, uma luta, né, pastor Luiz? Já tem rotinas do dia a dia, coisas dessa natureza. O pastor Paulo estava falando acerca do pecado, do abatimento provocado pelo pecado. E eu acho interessante essa questão que ele colocou, que a sujeira que há em nós, que há dentro do nosso coração, quando nós nos encontramos com ela, nós nos abatemos. Mas esse abatimento, eu não sei se poderíamos dizer que ele é benéfico, não sei se dá para catalogar dessa forma, mas eu vejo essas duas diferenças de abatimento. O abatimento que se dá, por exemplo, por causa de uma situação do dia a dia, ou por causa de uma situação de saúde, ou por causa da perda, da perca, ou da perda? Da perda. Perda, obrigado, da perda de alguém. Estamos assassinando a gramática hoje. Por perder, vamos colocar assim, por perder alguém querido. Então, esse abatimento das circunstâncias do dia a dia, ele tende a nos jogar muito para baixo. Agora, quando nós nos encontramos com o nosso pecado, quando nós nos encontramos com falhas, quando nós olhamos em nós coisas que precisam ser deixadas, pontos que precisam ser melhorados, esse, apesar de nos abater, de nos jogar para baixo, ele tem a tendência de nos fazer melhorar. Então, por isso, eu talvez gostaria de chamar aqui de abatimento benéfico. Sem ser, assim, muito generalista, até porque nós precisamos respeitar a dor, o sofrimento da individualidade das pessoas, até do nosso telespectador, mas nós poderíamos aplicar aqui claramente aquilo que nos dizem Romanos capítulo 8, versículo 28, por exemplo, que sabemos que todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o propósito de Deus. Daí nós podemos ter uma perspectiva, quero até perguntar para o pastor Wanderlei sobre essa perspectiva. Seria Deus, em alguns aspectos, quem nos abate, pastor Wanderlei? Eu acho que, em alguns aspectos, Deus permite o abatimento. Permite o abatimento, talvez seria melhor colocado, então? Deus permite o abatimento até para a gente aprender algumas lições. Jesus mesmo disse, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, em algumas circunstâncias, eu me lembrei aqui agora daquela passagem daquele cego. Os discípulos de Jesus perguntaram, Senhor, quem pecou para que ele nascesse cego? O cego estava em uma situação de abatimento, cego, independente, limitado, sem poder agir. Jesus disse, olha, nem ele pecou e nem seus pais, mas nesse caso, é para que a glória de Deus se manifeste na vida dele. Então, eu acredito que alguns abatimentos nossos, elas se transformam em glória de Deus. Se nós tivermos, claro, a atitude certa nessa situação. Tem gente que se abate, se abate, se abate e vai para o buraco abatido, porque não tem a atitude certa nesse abatimento. Mas, é como o pastor falou, o arrependimento, a procura de Deus, de se animar em Deus, é que a glória de Deus se manifesta nas nossas vidas. Você gostaria de ler um versículo, segundo os Coríntios, capítulo 7, verso 10, que diz, em cima disso nós estamos conversando aqui, diz assim, Por que a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte? Ou seja, em outras palavras, esse abatimento por conta do pecado, no caso dos filhos de Deus, como foi colocado aqui, mostra-se de certa forma que ele acaba sendo algo de Deus, no sentido, como até o próprio pastor Luiz falou, que traz bênção, que produz arrependimento. Sim. É para isso, para uma restauração de vida, não é isso? Eu já citei, já preguei certa vez na minha igreja, cerca do texto que o pastor Alessandro mencionou, de Romanos, capítulo 8. E nós sabemos, decoro o versículo 28, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Só que tem uma continuidade desses versículos. A gente não sabe decorar o 29, porque pode surgir uma pergunta na nossa mente, mas espera aí, o que é o nosso bem? Porque todas as coisas cooperam para o meu bem? Qual é o meu bem? O versículo 29 explica. O versículo 29 diz que o nosso bem é parecermos com Jesus, porque o 29 diz, Porque os que de antemão conheceu, também predestinou para serem conformes à imagem do Filho. Então, todas as coisas cooperam para nos fazer mais parecidos com Deus. Então, e aí pegando a fala do pastor Vanderlei, quando Deus olha para nós e encontra arrogância, altivez, soberba no nosso coração, é possível que Ele envie abatimento sobre as nossas vidas, apesar de não ser apenas de Deus o abatimento. O próprio apóstolo Paulo, que escreveu Coríntios, Romanos, essas cartas nas quais nós temos versado aqui, por exemplo, ele deixa muito bem claro que, num determinado momento da vida dele, ele experimentou um espinho na carne, só que antes dele falar do espinho da carne, ele já coloca a causa, o porquê do espinho da carne. Ele fala, para que eu não me ensoberbecesse com a grandiosidade das revelações. Então, nesse sentido, era um abatimento profundamente benéfico. Era Deus falando para Paulo, fica pianinho, fica quietinho, que eu sou Deus. O que você está recebendo não é porque você é bom demais, mas é porque a minha graça é grande demais e a prova é minha revelar a você. Não sei se eu posso dizer que esse abatimento é um abatimento pedagógico de Deus. Boa palavra, Paulo de Tarso, de Paulo de Tarso falando sobre Paulo de Tarso. É um abatimento pedagógico. E, na verdade, nessa pedagogia de Deus, nesse ensinar de Deus, eu vejo que o sofrimento é uma ferramenta. É claro que ninguém de nós gosta de sofrer. Qual de nós? Fala assim, poxa, que bom, Deus está me abatendo, eu estou feliz porque Deus está me abatendo. É claro que não. Mas Hebreus 12, eu gosto muito do texto de Hebreus 12, inclusive ontem, no nosso momento de culto doméstico em casa, foi o texto que nós lemos com a Giovana, a Isabela já estava dormindo, mas eu, a Giovana e a Patrícia, falando que Deus é um Deus que corrige as pessoas a quem ele ama. E ali naquele texto de Hebreus 12, principalmente dos versículos 5 até o versículo 11, diz que Deus corrige com o quê? Com açoite. que Deus corrige de uma maneira que as pessoas ficam abatidas até com essa correção. Mas ele fala, toda correção no primeiro momento, ela não parece boa, ela parece má. Eu não conheço nem um filho que quando o pai pega uma varinha, dá uma varada, ele fala, pai, isso foi de Deus. É uma maravilha. Pai, olha, o senhor é um homem de Deus elevado. Essa varinha... Eu falei hoje querendo isso. É, eu estava orando. O filho não vai fazer isso. Nossa, se o seu filho fizer isso, leva ele num psicólogo. Você precisa tratar com essa criança de uma maneira diferenciada. Mas fato é que lá naquele texto de Hebreus, capítulo 12, a partir dos versículos 5 até o 11, diz que essa correção de Deus, esse abatimento inicial, ele redonda em glória. Para quê? Aquilo que o pastor Luiz falou aqui. Para que seja formado em nós a imagem de Cristo Jesus. Esse é o grande propósito. Pastor Mandelinho. Eu li esses dias um escritor dizendo que quem nunca passa por nada, nunca aprende nada. Boa! Então a gente tem que... A vida cristã, agora estou falando dos filhos de Deus, ela é uma escola para nós. Então se eu nunca passo por momentos de crescimento, eu nunca vou aprender. Então tem um texto que eu gosto muito, em 1 Coríntios 1, de 3 a 5, que diz assim, Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdia, o Deus de toda a consolação. É Ele quem nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Segundo aos Coríntios, não é, pastor? É, segundo aos Coríntios. Porque assim como os sofrimentos de Cristo se manifestou em grande medida ao nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo Jesus. Então nós passamos por algumas tribulações, Deus nos consola, nos levanta quando estamos abatidos, nós aprendemos, amadurecemos, e aí nós estamos aptos para consolar os outros, que também vão passar pelos mesmos abatimentos que nós estamos passando. Ele nos habilita para cuidar de outras pessoas. Exatamente. É um filho doente, é uma perca do emprego, é uma enfermidade, é algo que não deu certo, e tudo isso é Deus nos ensinando, nos consolando, nos confortando, a fim de que nós estejamos aptos para consolar os outros. É claro que nós não queremos também tirar o mérito daquilo que o pastor Paulo falou no começo. Muitos dos nossos abatimentos também podem ser fruto do pecado, fruto das nossas escolhas erradas, das nossas atitudes impensadas, das palavras mal ditas, no sentido mesmo de mal colocadas fora do tempo, mas eu vejo que nós temos essa linha dupla com respeito ao abatimento. O abatimento que Deus faz para a correção, para habilitação, para capacitação, para fortalecimento, e também o abatimento que Deus faz para a correção, que é por conta dos nossos pecados. Salomão chega a dizer que Deus fez o homem reto, mas ele se meteu em muitas loucuras, em muitas estutícias, em muitas astúcias, porque muitas vezes nós procuramos o abatimento que vem sobre as nossas vidas. Isso é fato. Pastor Luiz. Eu imagino que a gente vai voltar mais nesse tema do abatimento, não vindo da parte de Deus, no caso. Sim, vamos falar de perseguições, vamos falar de umas coisas sobre Davi, que o pastor citou também na mensagem. É verdade. Então, eu vou fazer esse comentário no próximo bloco. Vai deixar para o próximo bloco, então? Eu sei que a gente não vai... Eu não vou esgotar aqui a minha fala no tempo que a gente tem. Para encerrar esse bloco, vamos fazer, já que vamos distinguir dois blocos, eu queria que cada pastor deixasse uma palavrinha agora para aquela pessoa que está nos assistindo e ela está abatida por uma circunstância alheia à sua vontade. Uma enfermidade, uma luta, como é que ela pode, essa pessoa, já nesse primeiro momento desse primeiro bloco, como é que ela pode encontrar descanso em Deus? Pastor Paulo. Eu gostaria de frisar e reforçar aqui Mateus 11, 28. É correr para os braços de Jesus. Correr para os braços de Jesus. É o que eu ia falar. Agora eu estou sem texto. O que eu faço? O bom é que a Bíblia é grande. Então, antes que vocês peguem o meu texto, Salmo 37, versículo 5, eu já vou me adiantar. Desentrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. E as demais coisas ele fará. Eu quero, então, usar o texto de Daniel, quando os três amigos de Daniel foram lançados na fornalha e uma das coisas que nós já comentamos aqui em programas anteriores é que Deus não quis livrar os três da fornalha porque Deus quis livrar na fornalha. Talvez seja isso que ele esteja querendo fazer na sua vida. No mundo passareis por aflições, mas tende bom ânimo. Anima-se no Senhor. O Senhor venceu o mundo e você vai vencer também. Glória a Deus. Olha, eu estava folheando os salmos aqui, vou deixar mais dois textos para você. O Salmo 40, versículo 17, que diz assim, Eu sou pobre e necessitado, porém o Senhor cuida de mim. Tu és o meu amparo e o meu libertador. Não te detenhas, ó Deus meu. E ainda o Salmo 42. Texto fantástico. Salmo 42, o salmista prega para ele mesmo. E no versículo 11, o pastor Paulo, inclusive, citou esse texto na mensagem. Diz, por que estás abatido, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus. Pois ainda o louvarei. A ele, meu auxílio. E Deus meu. Eu espero que essa mensagem já tenha encontrado lugar no seu coração. Nós vamos ampliar ainda um pouco mais de conhecimento. Você que conhece alguém que está abatido, aflito, passando por tribulações, e você tem sentido que essa mensagem pode abençoar essa pessoa, pega o seu telefone agora no momento de intervalo, liga para ele e fala, olha, continue assistindo comigo o programa O Caminho da Vida. Nós vamos para um pequeno momento de intervalo comercial. Não sai daí não. Fique conosco no programa O Caminho da Vida. Eu vejo o Deus que está movendo Entre as nações com o seu poder Jovens e velhos adorando Os céus então se abrirão Pra Jesus Cristo, o Rei que vem Abra o coração Lagôndola de segunda a segunda, o melhor buffet livre da cidade. No almoço, um delicioso buffet livre. No jantar, sistema alacate e pizzaria. Lagôndola, restaurante e pizzaria. Prestigiem, lugar certo para o almoço ou jantar. Lagôndola de segunda a segunda, o melhor buffet livre da cidade. Rua Adel Alves Martins, 2087. Disque Pizza, 443227-1192. Maringá, Paraná. A mais completa da cidade Livraria Evangélica de Maringá Tem mais conforto e variedade Livraria Evangélica de Maringá Livres, CDs, DVDs Filmes e livros diversos No melhor lugar No melhor pra você Presentes que tocam o coração Livraria Evangélica de Maringá Santos Dumont, 2692 Estamos de volta com o programa Caminho da Vida Que bom que você está conosco Eu espero que você esteja gostando Dessas novidades, desse novo cenário Desse novo formato A gente procura trazer o programa de uma maneira mais leve Para abençoar a sua vida Para abençoar o seu coração Continuamos com o tema Da mensagem de hoje Trazida pelo pastor Paulo Palavra de conforto ao abatido Logo no primeiro bloco A gente trabalhou muito Sobre as questões que nos abatem E também falou bastante Sobre a questão Tanto do pecado Quanto do próprio abater de Deus Que nos corrige, nos abençoa E nos leva a nos conformar com Cristo Agora voltando um pouco mais Para a mensagem do pastor Paulo Ele citou algumas questões Sobre abatimento Por exemplo Como Deus agiu Na vida de Davi E aqui eu queria começar Perguntando para o pastor Paulo Nós sabemos que Davi é um homem Que até Em alguns aspectos Tipo de Cristo Também foi um homem de dores Um homem de lutas Um homem de perseguições Um homem também ganhador Um herói de batalhas Mas Pastor Paulo Como Deus agiu Nas tribulações do rei Davi Um homem segundo o coração de Deus A vida de Davi Particularmente para mim Ela é extremamente inspiradora Eu vejo em Davi Um homem falho Sujeito a muitas fragilidades Muitas fraquezas Inclusive Independente do fato De ele ter sido quem ele era Um rei Mas ele era um homem Realmente segundo o coração de Deus E a Bíblia faz questão De fazer caminhar lado a lado Tanto a sabedoria de Deus O poder de Deus Quanto a fragilidade E o pecado humano Ali Fantástico mesmo Esse aspecto na vida de Davi É fantástico Então a gente observa Que ele é um homem como a gente Sujeito a essa fraqueza E caiu muitas vezes Mas era um homem Tão submisso a Deus Que nesses momentos De fragilidade dele E em todas as circunstâncias Em que ele estava sendo perseguido Por causa do pecado E outras circunstâncias Mesmo nessa questão Da guerra de Ziklag Ziklag Ele busca sempre se confortar em Deus Se reanimar em Deus Os salmos mesmo que ele escreveu São belíssimos Expressam isso Verdade Verdade E também que Davi Quando ele peca Antes do abatimento dele Do pecado com Betseba A ficha dele não tinha caído Enquanto não houve uma exortação Exato Até nós encontramos depois O salmo 32 e o salmo 51 Deus manda o profeta Natan Para dizer para Davi Que ele ia passar por uma situação difícil Deus o repreende Depois da repreensão de Deus É que ele se abate Por causa do arrependimento Reconhecimento de pecado Reconhecimento Por enquanto parece que ele estava Meio acomodado Parece que o pecado ainda não tinha causado Tanto impacto na vida dele Verdade Aí Deus fala com ele O repreende Ele se abate Mas o abatimento de Davi Era um caminho para o arrependimento A acessibilidade é o que Deus falou Exatamente Então quando Deus nos exorta Quando o nosso abatimento É por causa da exortação de Deus Isso é benéfico na nossa vida É verdade Davi só foi restaurado Por causa da exortação de Deus Na vida dele Eu li uma frase uma vez Na revista Ultimato Que inclusive é um ótimo periódico Se você quiser assinar Uma revista de grande qualidade Você procura a revista Ultimato Não sei exatamente aqui O endereço Mas deve ser www.ultimato.com.br Não estamos fazendo propaganda da revista Não é porque ela é boa mesmo Uma vez eu li uma frase de impacto Na revista Ultimato Que mexeu muito com a minha perspectiva de vida E ali o autor Até era anônima A frase Provavelmente do editor Dizia o seguinte É muito melhor Ser corrigido por Deus Do que encostado por Deus Para sempre Aquilo mexeu comigo Eu falei Senhor é muito bom Ser corrigido Obrigado O senhor está corrigindo Porque o senhor ainda ama Davi foi assim E ele tinha intimidade De conhecer Deus De tal forma Que quando ele tem que escolher Ele fala que caiu Nas mãos de Deus Nas mãos de Deus Verdade Deus sabe ter misericórdia O relacionamento dele Apesar de tudo O relacionamento dele É interessante com Deus E nesse processo de restauração A gente observa Por exemplo Salmo 32 Ele fala Bem-aventurado Aquele cujo iniquidade é perdoada E cujo pecado é coberto Davi experimentou isso na sua vida Bem-aventurado o homem A quem o senhor Não atribui iniquidade Em cujo espírito não há dor E olha o reconhecimento de pecado Enquanto eu calei os meus pecados Os meus ossos envelheceram Pelos meus constantes gemidos Todo dia Porque a tua mão Pesava sobre mim Dia e noite E o meu vigor Se tornou Em sequidão distinto Então Deus agiu Na tribulação de Davi Trazendo livramento Mas trazendo reconhecimento De pecado e transformação Tem muita gente Que passa pela dificuldade E não aprende Dificuldade de assimilar O ensinamento Que Deus está tentando transmitir Isso é bastante sério E o povo O povo de Deus O povo de Israel Ele teve esse problema Inclusive E patinou no deserto Durante 40 anos Porque até na escola É assim Enquanto você não aprende A matéria Você repete de ano Se você não gostou Daquela série Aprenda o mais rápido possível Porque daí você sai logo E com Deus não é diferente Com o abatimento de Deus Também não é diferente Uma das questões Que o pastor Paulo abordou Na mensagem É a questão da perseguição Nós vivemos num país Que supostamente é livre E por que eu uso O termo supostamente? Nós temos vivido aí Uma batalha bastante grande Principalmente com o movimento Homossexual Talvez hoje seria O impacto maior Que o mundo evangélico Tem enfrentado aqui no Brasil Aqui no Brasil Em específico Talvez o foco Esteja muito ligado Ao pastor Marco Feliciano E ao pastor Silas Malafaia Mas de certa forma As lutas dele Acabam As lutas do movimento Homossexual Acabam envolvendo Toda a sociedade Como um todo E todo o povo evangélico Que também De uma certa feita Pela sociedade Está sendo todo mundo Colocado numa vala rasa Numa vala comum Como se evangélicos Fossem todos iguais Fato que não é Isso aqui é um outro programa Nós vamos tratar Mas o pastor Paulo Falou sobre perseguições E como esse contexto É um contexto de perseguição Perseguição religiosa Eu costumo dizer Que existe uma Teofobia Sendo instaurada Na nossa sociedade O que significa Ser perseguidos Nos dias de hoje Como Deus age Na vida cristã No meio das perseguições É Como você disse Há vários tipos De perseguições Exato Nós temos O mundo Fechado Para o evangelho Que a perseguição É física E é sangrenta É sangrenta E para essa perseguição Interessante que Jesus Ele Advertiu Seus discípulos A isso Vocês vão passar Por grandes perseguições Grandes sofrimentos Mas o consolo dele Para reanimá-los Era a sua presença Eu estarei com vocês Verdade Eu estarei contigo Vocês vão passar Por muitas tribulações Muitas perseguições Mas eu vou estar junto E é interessante Que Jesus Ele nunca Livrou Seus discípulos Dessas perseguições Nem prometeu livrá-los Vocês vão passar E vão passar mesmo Na galeria dos heróis da fé Em Hebreus 11 Ali no versículo 36 Diz Outros por sua vez Passaram pela prova Descárnios e açoides E até os gemas e prisões Apedrejados Provados Cerrados pelo meio Motos pelo fio da espada Peregrinos Vestidos de peles De oveiras De cabras Necessitados e afligidos Mas daí tem o verso 38 Que esse Como diria o pastor Jeremias Pereira É top de linha Diz assim Homens dos quais O mundo não era digno Mas o que consolava Esses homens E os heróis da fé E os discípulos Eram Essas promessas de Jesus Verdade Eu estou convosco Certeza da presença Vocês terão vida eterna A certeza da presença de Deus E de uma vida com Deus Então isso Quando nós passarmos Por perseguições Isso tem que trazer Para o nosso coração Isso tem que trazer Para o nosso coração De uma vida Pós-morte Ou de um consolo Que Deus está conosco Então isso vai fortalecendo O nosso coração Pastor Alessandro O que o pastor Vanderio está falando É extremamente interessante E importante Sim Porque a gente olha Para o exemplo Dos discípulos mesmo É uma mudança Dramática ali Você observa que Na questão do Sacrifício de Jesus Ele vai para a cruz Eles são tomados Por um certo desano Um certo abatimento Uns fora Exatamente Então já Alguns decidiram Vamos voltar Para as nossas atividades Vamos voltar Para a pescaria Voltar para as redes Quando Jesus ressuscita E reaparece para eles Ou seja Mostrando a evidência De que garantia Eu estarei com vocês Há uma mudança De comportamento radical ali Exato Da covardia Para a coragem Do abatimento Para o ânimo Jesus pega Por exemplo Os discípulos Que estão fugindo De Jerusalém Indo para Emmaus Quando Jesus Aquece o coração De eles com a palavra Eles saem de Emmaus E voltam para Jerusalém Vamos voltar Para onde estavam Eles saíram de Jerusalém Abatidos E voltaram exultantes Exultantes Com o coração inflamado Porque é uma questão De convicção Eles disseram o seguinte Se Jesus está vivo Nós podemos ir Até a última consequência As consequências com ele É por isso que Paulo Quando exorta Os irmãos Coríntios No primeiro capítulo Primeiro aos Coríntios Capítulo 15 Ele fala que se Jesus Morreu E não ressuscitou É vã a pregação É vã a fé Permanecemos Nos nossos pecados E Paulo diz Que somos os mais infelizes De todos os homens E diz mais Que não tem sentido A nossa vida Comamos e bebamos Porque depois Vamos morrer igual Todo mundo Pastor Luiz Uma das coisas Que eu gosto também De frisar E é um texto Que me impacta muito É Filipenses Capítulo 1 Versículo 29 Porque decorar Que o Senhor É meu pastor A gente decora Decorar Que Jesus chegou Falando Vinde a mim Os que está descansados A gente decora Decorar Que tudo posso Naquele que me fortalece A gente decora Agora decorar Filipenses 1 29 É difícil achar quem decore Que diz Porque vos foi concedida A graça A graça Presente de Deus Foi concedido O presente De padecer Diz por Cristo E não somente De crer Diz nele Isso é tremendo Isso é tremendo Isso é A gente só quer Criê Então eu já quero Aprofundar Aproveitando esse Momento do Senhor Nós já estamos Terminando até esse bloco Eu quero O pastor Paulo citou Segunda Coríntios Capítulo 4 Versículo 9 Falando que em tudo Nós somos abatidos Ou atribulados Mas não destruídos Em cima desse contexto Que é uma graça Poder sofrer para Jesus O que seria Ser abatido Mas não estar destruído Vou ampliar a pergunta Que vocês já vão Colocando aí Como eu posso ter a certeza De que o meu abatimento Não vai me destruir E a terceira pergunta Junto com essa daqui Não seria mais simples Se Deus Simplesmente impedisse Que o abatimento caísse Sobre os seus filhos O que vocês tem a dizer Pastor Sobre essas três perguntas Eu vou pegar uma delas Pega uma delas Eu vou pegar uma delas Se Deus nos impedisse De cairmos Então ele nunca Nos ensinaria a levantar No abatimento É Se Deus impedisse O abatimento De vir sobre nós Nos impedisse De sofrermos Nós nunca experimentaríamos O Deus da provisão Nós sempre experimentaríamos O Deus Que tenta criar os filhos Como bibelôs Protegidos O pastor O Vanderele Usou a frase Se nós não experimentarmos nada Nunca aprenderemos nada Exatamente E Samitiba Que é um psicólogo conhecido Ele no primeiro livro dele Falando quem é a meduca Ele tem um capítulo Que fala que existem Algumas pessoas Que são parafusos de geleia Elas nunca passaram Por aflições E então no momento Em que elas são apertadas O que acontece? Elas esparram Tá ok? Última palavra Que eu quero que vocês deixem Agora para esse bloco Nós falamos no primeiro bloco Sobre aflição E agora sobre Perseguição e abatimento Se a pessoa está se sentindo Perseguida Aflita Uma palavra de Jesus Para o coração delas Pastor Vanderele É a presença dele É a convicção Da presença dele Junto com os filhos de Deus Quando passares Pelas águas Elas não te submergirão Quando passares Pelo fogo Chama alguma Arderá em ti Porque eu sou o Senhor Teu Deus Que te ajudo Que te fortaleço Com a minha destra fiel É a confiança Da presença de Deus Passarmos Nós vamos Agora Para nós não nos abatermos E ficarmos prostrados É a confiança Na presença de Deus Pastor Luiz Antes que o pastor Paulo Tome o seu texto Ainda que eu ande Pelo vale da sombra Da morte Não temerei mal nenhum Porque tu estás comigo O teu bordão E o teu cajado Me consolam Salmo 23 Versículo 4 Pastor Paulo Dessa vez eu não vou tomar O texto do pastor Luiz Não Vou usar o apóstolo Paulo Que no final da sua vida Ele disse o seguinte Eu sei em quem tenho crido Aleluia Estou bem certo Que é poderoso Para guardar O meu depósito O meu tesouro Até aquele dia Glória a Deus E o próprio Senhor Jesus No evangelho de Mateus Capítulo 28 Diz o que? Eis que estou convosco Todos os dias Até a consumação dos séculos Não sai daí não A gente vai para um pequeno momento De intervalo comercial Nós já voltamos com as considerações Finais aqui do programa O caminho da vida Fique conosco Música 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 Lagondola de segunda a segunda O melhor buffet livre da cidade No jantar No jantar Sistema Alacate Pizzaria Lagondola Restaurante Pizzaria Prestigiem Lugar certo Para o almoço Ou jantar Lagondola De segunda a segunda O melhor buffet livre da cidade Rua Del Alves Rua Del Alves Martins Rua Del Alves Martins 2087 Disque Pizza 44-3227-1192 Maringá Paraná Ceras Babinete Cera odontológica laboratorial Manufatura e comércio de ceras Para moldes dentários Desde 1954 Fabricando cera Para esculpir Próteses dentárias Fixas ou removíveis Trabalho exclusivamente Laboratorial Procure nos distribuidores De produtos odontológicos Anvisa Barra MS Resolução RDC 260 Barra 2002 Ceras Babinete Qualidade Desde 1954 Música 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 Estamos de volta com o programa Caminho da Vida Muito obrigado Porque você passou essa hora conosco Foi bom poder compartilhar o Evangelho de Jesus com você Estamos, mais uma vez, lembrando Em fase de mudança Estamos adaptando o nosso cenário Estamos numa nova gravadora E eu espero que tudo isso Possa fazer com que você Se achegue mais perto do Senhor Quero te agradecer do fundo do meu coração Você que tem assistido Você que tem interagido conosco Os irmãos das igrejas Os irmãos que nos encontram nas ruas Muito obrigado Que Deus abençoe o seu coração Nós vamos ficar agora com o Pastor Paulo Tem um agradecimento, Pastor Paulo? Sim Entre esses irmãos que tem encontrado com a gente Eu me encontrei com a Leny e a Dona Maria Elas são de Barbosa Ferraz Sim A Leny é irmã E a Dona Maria é mãe do presbítero Moisés Da Igreja Central Que legal E quero dar um abração Sempre assistem o nosso programa Que Deus abençoe a vida de vocês Maravilha Nosso carinho, nosso abraço a todos vocês E todos que nos assistem Aproveitando que o Senhor está com a palavra Pastor Paulo, ore por nós Agradecendo a Deus por esse programa E também pedindo que Deus Envie consolo A vida de cada um que estiver aflito Que Deus abençoe a sua vida Nós ficamos agora Com a oração do Pastor Paulo E até o próximo programa O Caminho da Vida Se o Senhor assim nos permitir Vamos ficar com a oração do servo de Deus Olhe conosco Feche seus olhos Pai, nós queremos Colocar nossa vida nas Tuas mãos É verdade E reconhecer que muitas vezes Nós somos abatidos Por diversas circunstâncias E também, ó Deus Às vezes pelo nosso pecado Ou por sermos perseguidos Mas colocamos nossas vidas nas Tuas mãos E de uma forma muito especial Eu quero, ó Deus, interceder Em favor desses que nos assistem agora Sim Se há alguém, ó Deus Que está sofrendo algum abatimento Por alguma circunstância Por perseguição Uma dificuldade Problemas de saúde Ó Deus Problemas que não dependem Deles mesmos Visita-os Amém Traga, Senhor, conforto Traga, Senhor, alento A esses corações A seus filhos Em nome de Jesus Amém 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 E vem, abra o coração